Alô, Luzinha, vê, olha lá, olha lá Olha lá, tá pegada, tá vendo, olha lá, pegou, tá vendo, pegou Tá cheio de espelro aí, bota espelro aí na bolsinha, na bolsinha ali Ai, eu já falei, eu não tenho metal nenhum Ai, eu tô aí, que ignorante, tu não vai entrar, tu não vai entrar, não vai entrar Quer ver, aí, já eu, tá vendo, tu veio te falar desse por aí, tá vendo A mulher tá fazendo um escândalo lá, ó, minha tia, que é um putador Tá cheio de metal aí, pô, pô, que é um putador, vai, bota de metal ali, ó, tu vê Eu já fazia minha boca, eu já disse, eu não tenho metal nenhum Tá falando nessa igreja, incrível, né, tá vendo, ó, tá vendo, ó Tá vendo o que ele tá falando aqui, ó, segurança, ó, P-I-N-G-U-R-A-M-S-S-S-A Segurança, queimando aqui, sorando do lugar Tá causando tumor, tá causando tumor Eu tô que... Tá presa na porta aí, tá quase empacada lá Esses punentes também não podem ter dinheiro A gente fica tudo nervoso, olha, a gente fica tudo nervoso, olha, acho que ele não vai entrar Também não vão entrar, não vai entrar Ok, manda sombra, vê? Quando eu vou entrar, aqui ó Alô, alô, diabo, não, 5,8,8,8,8,8 só ao som Olha aí ó, mandando fazendo escândalo, olha Tá como outro olho é tá no rosto, ela fala que não tem metal na dentadura Não tem metal na boca Deve estar pra passarinho em ferrujada Não sei não, é? Eu não sei, eu vou ver pra a parada, cara, me liga Lá, mandama, não tem metal na dentadura, não tem laboratório eu quero ser do sutiã, eu tiro o sutiã, por favor, bota aqui tiraram o meu sutiã? o que eu quero tino? como é que vai ter metal no meu sutiã? mas é ignorante mesmo, hein? não sei que o top 10 está na morda, um peitão bonito que esse, bota lá pra fora qual o problema? vai ter metal no sutiã? deve ter a calcinha, por favor, tira a calcinha, bota aqui o sutiã seu cafajeste, seu porco, seu imbecil quem tem que ficar doido é a sua mãe botou a mãe no meio, tu não vai entrar agora não vai entrar botou a mamãe no meio, não vai entrar falei pra tu, Jair essa raça no pé, tem que pegar a mensalha toda passar o rosto nessa raça toda aí, mano não vai entrar, quer ver? não vai entrar a noite, a guanau, quanto o silvo, esse, quanto o sol olha aí, ó Matama botou a mamãe no meio agora que não vai entrar mesmo não vai entrar não sei qual é o problema olha, Matama respirou pensou melhor tomou atitude certa foi-se embora foi-se, é, tudo bom mas a filha já tá liberada a mão de boneco é tranquilo pode querer aí, ó, liberado tudo calmo tranquilo malucado, aquele cara aí, ó comigo é assim tumultuou não entrou não entrou não entrou não entrou não entrou Obrigado.